E aqui na nossa região, um veículo acabou sendo localizado durante a ação das forças de segurança Veículo este do modelo Voyage, localizado em um canavial na Volta Grande Na verdade, seguranças de uma usina localizaram um veículo no meio do canavial próximo à cidade de Miguelópolis A polícia militar foi acionada, fez contato com a vítima que inclusive acompanhou até onde estava o veículo O carro foi roubado, na verdade, no dia 21 de fevereiro Foi elaborado um boletim de ocorrência e o veículo devolvido à vítima